O Movimento Nacional pela Vacinação chegou às escolas. Essa é uma das ações de incentivo de conscientização sobre a importância da vacinação infantil. Confira. Samuel mostra a caderneta de vacinação. Ele tomou a vacina contra a gripe na escola. Conta a verdade, doeu? Não doeu, não doeu. Nenhum biliscão assim no braço? Deu um biliscadinho, mas não deu muito não. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, a secretária de Saúde do Distrito Federal, Lucilene Florencio, visitaram o Centro de Ensino Fundamental da 306 Norte. As duas também se vacinaram contra a gripe. E os estudantes tiveram a oportunidade de colocar todas as vacinas em dia. Nós vamos estender até maio a vacinação nas escolas como campanha e a ideia é que tenhamos todo ano esse trabalho para fortalecer as coberturas vacinais no Brasil. A única vacina que não pode ser aplicada no ambiente escolar é contra a dengue, por exigir um tempo de espera depois da aplicação para observar possíveis reações alérgicas. No evento, a secretária de Saúde destacou que o Distrito Federal já vacinou estudantes, professores e profissionais de ensino em quase 600 escolas e que vai seguir adotando essa estratégia em busca de alcançar a meta de cobertura. Somente este ano, o Ministério da Saúde repassou 150 milhões de reais para estados e municípios como incentivo financeiro para custear ações de vacinação incluindo a mobilização nas escolas.